Ele chegou lá em casa pedindo um copo d'água Vai rolar uma pentada, vai rolar uma pentada Pediu pra tomar banho, se enrolou na minha toalha Porra, vai rolar uma pentada, vai rolar uma pentada Eu não quero nem saber se você tem namorada Opa, vai rolar uma pentada, vai rolar uma pentada Ficar me assuviando no portão de madrugada Gente de Pablo, RB Esse é o canal Só Bailão Vou no chão, fico de quatro, fico de quatro, fico de quatro Vou sentando e rebolando, rebolando, rebolando Rebolando, rebolando, rebolando Quando vou no chão, fico de quatro, fico de quatro, fico de quatro Fico de quatro, fico de quatro, fico de quatro Fico de quatro, fico de quatro, fico de quatro Vou no gão de quatro, fico de quatro, fico de quatro, fico de quatro Só quero foder gostando É GG Pablo, RB Quer lançar métrica novidade? Acerta aí, só bailão!